Brasil registra recorde na exportação de mel. Em 2014, foram vendidas 25 mil toneladas do produto para o exterior, totalizando mais de 98 milhões de dólares. Produtor de mel e derivados desde 1981, a empresa de Léo Cardoso foi a primeira indústria de beneficiamento desses produtos registrada pelo Ministério da Agricultura no Centro-Oeste Brasileiro. Atualmente, a empresa que exporta o produto para países como Japão e Vietnã participa do projeto Brasil Let's Be, uma parceria entre a Associação Brasileira de Exportadores de Mel, a AB Mel, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. A gente não teria condição de se posicionar no mercado internacional, fazer estudos de inteligência comercial, branding, participação de feiras, se não contasse com esse apoio decisivo da Apex para poder mostrar o produto brasileiro nos eventos do setor internacionalmente. Assim como o Léo, outras 27 empresas exportadoras de mel também recebem o apoio da Apex. A ideia é aumentar a presença de apicultores nacionais no mercado externo. Hoje, o Brasil ocupa a décima posição entre os maiores exportadores de mel. Em 2014, o Brasil exportou 25 mil toneladas de mel, totalizando vendas de 98 milhões e meio de dólares. Esse resultado representa, em comparação com 2013, um crescimento de 82% em valor exportado. Entre os principais países compradores do mel brasileiro estão os Estados Unidos, a Alemanha, Canadá e Reino Unido.